Regina França, quem é essa mulher? Uma garota, uma empreendedora, uma colega, uma amiga, uma guerreira em paz com a vida? Ela é tantas, muitas, inúmeras, diversas Reginas Franças e tem muitas histórias para lembrar, para nos contar, para nos fazer sorrir, para nos emocionar. Desde criança, Regina sempre quis e fez por merecer ser a protagonista de sua história pessoal e profissional. Para uma menina negra, essa batalha apresenta muitas dificuldades que devem ser vencidas com muita ação, garra, força de vontade e determinação. Todos nós sabemos o quanto a beleza não está apenas no corpo, mas também na alma de quem deseja superar barreiras, que às vezes se apresentam em forma de preconceitos. E Regina sempre soube, com altivez, desfilar elegância na passarela da vida, tanto na relação com a família, quanto com os amigos e colegas de profissão. Eleita Miss Funcionária Pública, venceu o concurso de Miss Teresina em 1978 e, no ano seguinte, recebeu a coroa de Miss Piauí numa grande e inesquecível festa no Ginásio Verdão. Foram três títulos conquistados merecidamente pela beleza da raça negra. Regina teve a glória de fazer história como a primeira mulher negra a conquistá-los em nossa cidade e em nosso estado. Por isso, eles e Regina merecem ser comemorados sempre, relembrados sempre, reverenciados sempre. E é isso que estamos fazendo agora, mostrando o quanto ela é gente de expressão, para todos nós, seus admiradores. Atualmente, a Funcionária Pública trabalha com o talento de uma fada madrinha na culinária. Ela sabe o sabor que agrada o paladar de todos nós. Agora você já sabe quem é essa mulher. A Regina Lúcia França. A nossa eterna Miss nos faz lembrar disso. Ela é uma mulher em forma de sorriso. A China? A China? Obrigado.